E também o Tiaguinho, partiu cobrança, bateu em cima da barreira, o Rafinha estava posicionado, o chobrou na frente, a partida para o gol, gol, o tiradentes, João Neto, camisa 8, agora há pouco, perdeu o gol, e agora chegou, fez um belíssimo gol por ali, o toque de cabeça do Reginaldo Júnior, João Neto apareceu de perna direita, mandou um chute para o gol, não deu para a defesa, goleardo, sacudindo a rede do Guarini de Sobral, um tiradentes, João Neto, 0 Guarini, 6 Pinheiro. Vai dar o caminho para a cobrança, toca na bola, mais à frente, Reginaldo Júnior, o tabulou, passou na frente, o toque para o gol, passou, desvio, gol, do tiradentes, Rafinha, camisa 11, empolgando o placar, o toque na frente, invadiu o caminho, tocou, passou pelo goleiro e também pelo zagueiro, exatamente o Vitor Cearense lateral, que chegava por ali, fechando, e aí, na segunda trave, Rafinha, apenas cumprimentou para o fundo do gol, sacudindo a rede do Guarini pela segunda vez do jogo, dois tiradentes, Rafinha, vai indo, camisa 11, 0 Guarini de Sobral, o Sérgio Pinheiro.